Oi gente linda do meu coração, tudo bem com vocês? Eu sou a Bete com carinho e comigo tá tudo bem graças ao nosso bom Deus, não é Bira? Fala galera! Gente, tem milho em casa e não sabe o que fazer? Hoje eu vou te dar uma ideia que você pode aproveitar o milho em outras coisas, né? Porque a gente usa milho em maioneses, salada Então vamos fazer um tempurá de milho Bora Bira, solta a vinheta! Vamos começar o nosso tempurá Bira? Vamos! Olha, primeira coisa, eu vou usar uma xícara de farinha de tribo Muito, muito fácil! Não tem erro, vou vir aqui com uma colherzinha dessa, meia colherzinha de café de sal E um pouquinho de, também, mas ó, bem menos que o sal, temporal De páprica doce Verdade! Eu separei e falei, nossa, falei errado! Vou misturar bem misturadinho assim aqui, ó E vou reservar aqui Vou vir aqui com um ovo, ó E vamos bater bem batidinho assim, ó E vou misturar essa farinha aqui com o ovo, ó Gente, e lembrando, se vocês gostarem da receita e puderem deixar o like Se for novo por aqui, se inscreva e ativa o sininho Todo dia tem uma receita, uma melhor que a outra aqui Com muito amor e carinho, né mãe? É verdade! Compartilhar no WhatsApp, no Facebook, ajuda demais! Agora, eu vou vir também, ó Com uma colher bem cheia de sopa de amido de milho, ó Essa receita é muito fácil, é muito prática E muito gostosa, né Bira? É, e você já faz uma receita diferente, onde o milho é o destaque É, olha, agora eu tenho aqui um copo de água gelada Por que gelada? Pra não ativar o glúten, ó Vou colocando aos pouquinhos pra mim ver o ponto que vai ficando, ó E vou mexendo, ó Ó, misturei bem misturado Se ficar umas bolinhas assim, não tem problema Ó, não usei toda a água, ó Só a metade O que eu vou fazer agora? Agora eu vou vir, ó, com o milho E vou vir com uma colher de farinha de trigo, ó E vou misturar ele bem misturado assim Vou envolver ele bem envolvido aqui, ó Com o milho, a farinha de trigo, ó Misturei bem misturado a farinha aqui Agora eu vou vir e vou colocar aqui, ó Gente, olha que fácil Hum, não tem erro, né Bira? É Agora a gente vai mexer aqui, misturar bem misturado E deixar bem envolvido aqui E vamos passar pro fogão Agora eu pus o óleo pra esquentar O óleo tem que tá bem quente O que a gente vai fazer? A gente vai vir pegar aqui, ó Pera aí Não E vou vir com uma colher e vou fazer isso aqui, ó E não vou mexer Eu tenho que... Deixa ele aqui até ele quitar de um lado Aí depois a gente vira do outro Gente, lembrando que a receita tá toda na descrição do vídeo Olha só que maravilha, hein Bira? Hum, eu quero ver o sabor Fica até o final do vídeo, hein gente? Pra vocês verem com a gente Vamos comer essa delícia? Vamos! Então vamos que vamos! Olha só, gente, ficou sequinho Gente, olha que fácil, não tem erro Dá pra pegar o barulho? Dá, dá pra pegar Dá uma mordida aqui, mãe Hummm Fica gostoso Top, né mãe? Gente, minha mãe rendeu duas bocadas, ó Gente, delícia! Faz que vocês vão ver Gente, quem puder deixar o like Ajuda demais Se inscreve-se por aqui Ativa o sininho Porque olha Só receita top Beijo, meus lindos Minhas lindas Amo vocês Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau